Hoje, às duas da tarde, o governo vai leiloar 15 aeroportos, entre eles o de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo. Outra novidade é que a Anvisa derrubou a obrigatoriedade do uso de máscaras em áreas internas dos aviões e dos aeroportos. A decisão já está valendo para os aeroportos de todo o país. A partir de agora, não é mais obrigatório o uso de máscara em ambientes restritos, como aviões e áreas internas dos terminais. Mas o uso segue recomendado. O texto publicado no Diário Oficial de hoje trouxe uma nova orientação. Os aeroportos devem colocar avisos sonoros com recomendação sobre o uso da máscara, em especial por pessoas vulneráveis, como grávidas e gestantes. Apesar da flexibilidade, a Anvisa decidiu manter algumas medidas de segurança, como a disponibilização de álcool em gel, o desembarque por fileiras e os processos de higienização das aeronaves. O setor aéreo do país também passa por outra mudança hoje. Começa às duas da tarde o leilão que deve definir a concessão de três blocos de aeroportos, entre eles o de Congonhas, em São Paulo, considerado um dos mais rentáveis do país. Antes da pandemia, em 2019, o aeroporto recebia cerca de 60 mil passageiros e quase 600 voos diários, entre pousos e decolagens. É o segundo mais movimentado do país, atrás apenas de Cumbica, em Guarulhos. Congonhas será leiloado em um grupo de outros 14 aeroportos menores, de Minas Gerais, Pará e Mato Grosso do Sul. O grupo espanhol Aena foi o único a apresentar proposta até agora. A empresa opera outros aeroportos no Nordeste, como os de Maceió e Recife. O leilão será na sede da B3, a Bolsa de Valores, no centro de São Paulo.